Música 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 Glória a Deus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém Quem está feliz essa noite? Amém Encontre uma pessoa bonita do seu lado E dê um sorriso pra ela Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí pode olhar pra mim Aqui, ok? É uma alegria poder estar aqui Nos 30 anos Da festa Mais pentecostal do mundo Que é o congresso dos gideões Missionários da última hora Com muita alegria Saber que Deus tem conservado Em vida ainda o seu servo Pastor Cizino Que é pra todos nós Uma referência Que é pra todos nós Um pai Que é pra todos nós Alvo de nossas orações Feliz também Saber que Deus tem falado nesse púlpito E usado tantos pregadores E os cantores Que tem trazido a chuva Sobre o nosso coração E eu acredito que essa noite Deus tem algo Muito importante Pra falar conosco aqui Quem está na expectativa De um milagre Nessa noite Deixa eu ver De verdade Já cansou ou não? Porque geralmente Quando eu faço isso Eu vou até as 3 da manhã Hoje Quem fica comigo Até as 3 da manhã Aqui? Então não dá um grito Não dá um berro De glória a Deus Nesse lugar aqui Glória a Deus Se o pastor Cizino Me permitir Eu quero mandar aqui Um abraço Pra igreja Que eu sou presidente Nesse momento Estão todos assistindo Esparramados pelas cidades Do interior de São Paulo É a igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Catedral do Avivamento Porque agora Além de pregador Também sou pastor de igreja E as minhas ovelhas Estão assistindo A igreja está feliz com eles? Então diga assim Deus abençoe vocês Os que estão assentados Tomem Vamos ficar em pé por favor Tomem-se sobre os seus pés E abram a bíblia comigo Na carta aos hebreus No capítulo de número 9 Carta aos hebreus No capítulo de número 9 Glória a Deus Quem encontrou Diga amém Carta aos hebreus Capítulo de número 9 Está escrito assim Ora Também o primeiro Tinha ordenanças De culto divino E um santuário terrestre Porque um tabernáculo Estava preparado O primeiro Em que havia o candeeiro E a mesa E os pães da proposição Ao que se chama O santuário Mas depois Do segundo véu Estava o tabernáculo Que se chama O santo dos santos Que tinha um incensário De ouro E a arca do concerto Coberta de ouro Todo em redor Em que estava Um vaso de ouro Que continha o maná E a vara de arão Que tinha florescido E as tábuas Do concerto E sobre a arca Os querubins Da glória Que faziam sombra Sobre o propiciatório Das quais coisas Não falaremos agora Mas falaremos particularmente Ora Estando essas coisas Assim preparadas A todo o tempo Entravam os sacerdotes No primeiro tabernáculo Cumprindo os seus serviços Mas no segundo Só o sumo sacerdote Uma vez por ano Não sem sangue Que o oferecia Por si mesmo E pela culpa do povo Dando nisso A entender O Espírito Santo Que ainda O caminho do santuário Não estava descoberto Enquanto se conservava Em pé O primeiro tabernáculo Que é uma alegoria Para o tempo presente Em que se oferecem Dons e sacrifícios Que Quanto a consciência Não podem aperfeiçoar Aquele que fez o serviço Consistindo somente Em manjares e bebidas E várias abluções E justificações Da carne Impostas Até o seu tempo Da correção Mas vindo Cristo O sumo sacerdote Dos bens futuros Por um maior E mais perfeito Tabernáculo Não feito Por mãos humanas Isto é Não desta criação Nem por sangue De bodes E bezerros Mas pelo seu próprio sangue Entrou uma vez O santuário Havendo efetuada Uma eterna Redenção E a igreja Que crê nesse texto Dê um glória A Jesus bem forte Os que estão de pé Por gentileza Peguem na mão De quem está do seu lado Agora com carinho Respeito Aperte a mão Da pessoa Com carinho Até ela falar Aleluia Pentecostal Que não faz barulho Está com defeito De fabricação Não é? Vamos apertar Um pouquinho mais Aí embaixo Eu escuto barulho Aqui atrás Eu estou tentando ouvir Isso Mais um pouquinho Só mais um pouquinho De aleluia Diga Isso vale a pena Vamos orar Pai Nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos Que daqui a alguns minutos Este lugar Ficará pequeno Para o tamanho Da glória Que o Senhor Vai mandar Do alto dos céus Daqui a alguns momentos Os que vieram Tristes para este lugar Começarão a saltar De alegria E os que vieram Senhor Abatidos Derrubados Pela luta Do dia a dia Hoje não vão sair Daqui derrubados Hoje não vão sair Daqui caídos Hoje voltarão Senhor Para os seus hotéis Para os seus aparte hotéis Voando nas asas De um novo tempo E antes que eu comece A ministrar a sua palavra Cerque este lugar Com a sua glória E num raio De cinco quilômetros Onde houver Um demônio alojado Agora Eu dou a esses Demônios Segundos Para sumirem Daqui Porque se não Sumirem daqui Serão queimados Pelo poder Da sua glória Que aqui será derramada Rasga o céu Sobre a cidade De Camboriú Nesta hora Meu Deus E manda do céu Para a terra Uma comitiva de anjos Que estes anjos Desçam trazendo Braças de fogo Nas mãos Comecem a esparramar Estas braças Entre nós E onde houver Um crente cheio Do Espírito Santo Pega ele Jesus Pega ela Jesus Pega agora 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 Fala conosco Fala profundamente é o nosso coração pai eu que eu te peço em nome de Jesus e a igreja que a soberana diz amém os que podem tome o seu assento e os que não podem permaneçam de pé comigo glorificando a Jesus mas para entrar no lugar santo não podia ser levita amor o levita de 18 anos tinha que se esmerar um pouco mais, estudar de 18 até 30 30 anos era a idade para se entrar no santo e começar a trabalhar com aqueles lugares então imagine vocês que os milhares de levitas especiais que estavam no alpendre algumas centenas estudavam e lutavam rejeitavam sua vida para cá e iam ao átrio dessas centenas que estavam no átrio alguns queriam se aposentar no átrio outros diziam já estou muito bem já estou melhor do que os outros já aprendi alguma coisa de sacracidade mas tinha uns que estavam ali no átrio cuidando da pia de bronze e olhavam lá para dentro e o coração batia forte dizendo eu não quero ficar aqui eu quero chegar lá dentro eu quero mais eu vou repetir esta palavra e não ouça com os ouvidos ouça com o coração eu quero mais eu vou repetir mais uma vez eu quero um pouco mais talvez comece aqui a grande tribulação da sua vida e o grande dilema da sua história porque alguns entre nós conseguem tantos e outros não conseguem nada porque uns chegam do nada e acontecem de uma vez e outros que estavam de repente desaparecem senhoras e senhores existe uma cumplicidade entre a terra e o céu Deus não obriga o homem a nada e Deus nunca vai forçar o homem a nada se Deus não encontrar no nosso coração um desejo de crescermos se Deus não encontrar dentro de nós o desejo de irmos onde ninguém foi se Deus não encontrar dentro de nós o desejo de vermos o que ninguém nunca viu Deus nunca vai se revelar para nós é por isso que as pessoas que geralmente nós chamamos de mais equilibradas tem um pouco mais de dificuldade de receber as coisas que são sacras e espirituais geralmente as coisas espirituais são dadas àquele povo que geralmente e digo de novo geralmente são chamados de loucos desequilibrados fanáticos a maioria deles só tem dois dentes na boca é o zagueiro de um lado e o atacante do outro a maioria é analfa de pai e beta de mãe mas quando começam a orar quando começam a jejuar quando começam a gritar ou o céu desce onde eles estão ou eles arrastam a terra até o céu o povo para ter intimidade com Deus e você pode até não concordar comigo pode me chamar de gritador pode me chamar de sensacionalista mas contra fatos não há argumento Deus se revela a homens e mulheres sensíveis e os sensíveis não podem ficar apenas me olhando aqui com a mão no queixo filosofando olhando para cima dizendo to be or not to be that's the question aqueles que querem mais de Deus não adianta ficar aí torcendo para não dar certo macumba evangélica não pega em mim não pega em ninguém que está aqui está ali o pastor Oriel que conhece o céu pelo lado de dentro eu estou falando uma coisa é a realidade aqui se você não acredita nessas coisas querido você está perdendo tempo aqui conosco aqui não é lugar para gente normal os normais tem que ficar em casa assistindo algumas coisinhas comprando revista ah pastor a sua mensagem é pesada demais sabe por que eu não gosto de igreja pentecostal? os pregadores gritam o povo planta bananeira o povo agarra o diabo pelo chifre chuta a cara dele para o inferno eu quero pastor uma mensagem de autoajuda eu quero algo que me faça chorar eu quero algo que me faça balançar como uma palmeira ao vento querido se você quer uma mensagem de autoajuda não venha nesse congresso não vá nas igrejas dos companheiros que estão aqui se você quer uma mensagem que só passageia o seu coração para você chorar não vá à igreja nenhuma fique em casa pegue a fita do Titanic e vá assistir aí quando Leonardo DiCaprio estiver morrendo com aquela boquinha azul você tem um infarto e começa a chorar ai quer uma emoção barata? coloque no carro o CD do Zezé de Camargo e Luciano aqui não é lugar de emoção barata aqui é construído pela graça pela graça se você não acreditar em você ninguém vai acreditar se você não acreditar que há dentro de você uma chamada algo que te impele a crescer você nunca irá a lugar nenhum se você parar diante do primeiro obstáculo o senhor vai rejeitar a sua chamada não murmure não xingue não tripudie mas levanta e vai se não der pra ir correndo vai andando se não der pra ir andando vá se arrastando se não der pra ir se arrastando deita no chão e bate perna e pão e grita eu quero Deus vai vir sobre você vai fazer uma cirurgia nas suas costas vai colocar um par de asas eu quero ver quem é que vai te prender Deus está te levantando na unção de um sumo sacerdote Deus está te levantando pra ver coisas inefáveis Deus está te levantando pra você fazer coisas extraordinárias quem crê quem crê então pega pega põe dentro do coração extravasa extravasa faz essa cadeira ficar pequena faz esse lugar ficar pequeno deixa Deus te pegar grito de liberdade vai se estender ao céu até ae Obrigado.